Mas só porque eu fiz que Do que eu recebo Põe mais legal Pra meu cérebro Não me engano E me engano Se não for certo uma vez Depois do que eu fiz que Não me engano Ai eu te amarei Baixei, baixei, baixei Ah, que o amor Que raro também Para fazer a ser O barco parece sorrir Parece esboir morrer E os barcos se lançar Eu falo e não penso ninguém O barco vai ser o rei Fazer o rei Ei Vai ser o rei Ou porra morrer E sem que a balanceza Vem Isso nunca vai ter Eu quero uma luta Ver Mas não vai aguentar Sinto um pouco Ah, que é Me machucar O que é isso? Tu queres, tu mais queres, pode ver não vem, não vai! Tchau! Pois onde é? Pode vai! Não vem, não vai! Mas eu tô aqui, mas eu tô aqui, mas eu tô aqui. A CIDADE NO BRASIL